Olá gente, estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a prof. Fernanda, prof. de matemática, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos num tom avermelhado, olho os verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma e-sharp num tom cinza preto também. Estamos aqui então para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Eu deixo aqui para vocês, nesse primeiro slide, os contatos, o Instagram e também o e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, mandar uma mensagem, podem ficar à vontade. Hoje nós vamos então para a nossa aula de número 25. Mas, afinal, juros são simples? Na última aula nós trabalhamos a questão da porcentagem. E na aula de hoje nós vamos dar seguimento ao que nós trabalhamos de porcentagem, mas agora entrando de fato no conteúdo juros. E vamos ver então se de fato os juros são simples. Para darmos início a nossa aula, eu trouxe o contexto histórico ali, como surgiu a ideia de juros. O conceito de juros é muito antigo, tendo sua existência observada desde as primeiras civilizações. Seu primeiro registro se deu na Babilônia em 2000 antes de Cristo. Naquela época, o pagamento dos juros era realizado através de uma moeda muito comum, as sementes. Porém, na ausência dessas, o pagamento se dava através de outros bens. Aqui embaixo, eu trouxe uma imagem para vocês que mostra um homem e uma mulher. A gente consegue ver essa questão de troca, a troca de sementes, de frutos ou também verduras, o que eles tinham naquela época, e também os animais. Então, não tínhamos aquela moeda, o dinheiro para trocar. Trocávamos o que tínhamos ali, excesso à disposição. Então, a troca entre animais, sementes, frutas, era a troca daquela época relacionada ali, ou eu devo alguém, ou eu preciso de algo, nós trocamos os nossos bens. Ainda continuando na ideia de juros, a partir do aperfeiçoamento das técnicas utilizadas em cálculos financeiros, surgiu no ano de 575 antes de Cristo, uma firma de banqueiros internacionais, que tinha seu escritório na Babilônia. A renda dessa firma era coletada a partir de altas taxas de juros cobradas pelos empréstimos do seu dinheiro para o financiamento do comércio internacional, como funciona nos dias atuais. Apesar de muito antiga, a ideia de juros pouco mudou ao longo do tempo. Aqui nós vamos, então, entrar, de fato, nesse contexto, como é que foi surgindo, de fato, a ideia de juros. Os sumérios, povo que viveu na região da Mesopotâmia, já utilizavam ideias sobre juros simples e também juros compostos, assim como crédito. Nessa época, então, 2100 antes de Cristo, esse povo fazia seus registros em tábuas de argila, onde mais de 50 mil foram encontradas e 400 eram totalmente voltadas à matemática. Eu quero mostrar, então, para vocês e falar um pouquinho sobre o que era, como é que eram essas tábuas de argila e como eles representavam essas ideias, tanto da matemática, dos cálculos, como, de fato, o empréstimo. As tábuas mostram que os sumérios antigos estavam familiarizados com todos os tipos de contratos legais e usuais, como as faturas, os recibos, notas promissórias, o crédito, o juros simples e composto, as hipotecas e as escrituras de vendas e endossos. Eu trouxe para vocês, então, a figura, de fato, uma tábua que foi encontrada. Essa tábua, ela contém ali um recibo com o registro de uma transação envolvendo o gado. Novamente, né? A troca que eles faziam. E aqui, então, nessa tábua ali, encontra-se registrado, então, toda essa transação que foi feita. Agora, vamos entrar, então, na explicação, de fato, do que é juros simples, tá? Nós vamos estudar na aula de hoje, então, o juros simples e algumas questões também envolvendo o conteúdo para vocês verem que é bem tranquilo e, de fato, é bem simples, né? Juros simples, ele é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, de um empréstimo ou de um investimento, ele é chamado de capital. Esse valor é aplicado, uma correção sobre ele, que é chamada taxa de juros e ela vem expressa sempre em porcentagem. Os juros são calculados considerando o período do tempo que foi aplicado esse capital ou esse empréstimo, tá? Então, nós temos essas informações. O valor inicial, né? O valor que eu apliquei, o valor da compra, o valor que eu peguei emprestado, ele é chamado sempre de capital. Esse capital, então, ele tem um acréscimo que é chamado juro. E a taxa de juros, ela vem sempre em porcentagem, tá? Outro fator muito importante que nós consideramos, então, é o tempo. Quanto levou para eu terminar esse empréstimo ou essa compra que eu fiz no crédito ou até um valor que eu ali investi, né? Sempre tem o juro, o capital e o tempo, tá? Isso tudo, hoje, nós vamos estudar no juros simples. Então, eu trouxe aqui, né? Como calcular juros simples? Aqui nessa imagem, nós temos ali, primeiro, o que é juros simples, né? É a remuneração pelo empréstimo de uma quantia financeira. O empréstimo ou uma compra, crédito, né? Que é o que nós consideramos ali o capital. Observem que nós temos algumas incógnitas. Quais são essas incógnitas? O C, ele sempre vai se referir ao capital inicial. O valor que eu emprestei ou o valor do empréstimo, da compra, né? Nós temos também o juro. O juro, ele sempre é representado pelo J. J é o juro em reais, né? Nós consideramos. A taxa de juro, ela é representada por I. A taxa de juro, ela vem sempre em porcentagem. Mas nós vamos ver que no cálculo, nós transformamos essa porcentagem em um número decimal. Nós temos também o tempo, que é representado por T. E nós temos aqui em cima o M, que é o montante. Ali está escrito, né? Montante retirado. O que seria esse montante retirado? É o valor após essa aplicação, esse empréstimo. Então, é o capital já acrescido dos juros. É o valor total. Nós chamamos ele de montante, tá? Observem aqui na imagem ainda, nós temos que o juro é igual ao montante menos o capital. Ou ainda, o montante é o capital mais os juros. Então, a gente pode manipular essa equaçãozinha aqui, tá? Mas, basicamente, nós precisamos dessas informações ou dessas incógnitas. Aqui abaixo, nós temos também, né? Falando já do juro simples, a taxa de juro, ela incide sobre o capital inicial. Então, sempre sobre aquele valor que eu apliquei, tá? E nós temos essa fórmula. Na verdade, para calcular, nós podemos calcular de duas formas. Ou calculamos aqui, através da fórmula já do montante, onde nós temos o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Ou ainda, aqui do lado, nós temos essa fórmula para calcular só o juro. Porque em algumas situações, a questão, ela vai nos pedir o juro, tá? E não o montante. Então, o juros, ele pode ser calculado multiplicando o capital pela taxa pelo tempo. Agora, se eu quero um montante, a gente pode usar aquela fórmula mais completinha, tá? Ambas as formas, elas vão chegar em um resultado, né? Se eu calculei o juro e eu quero descobrir o montante, eu não preciso necessariamente aplicar naquela fórmula mais completa. Eu posso descobrir o juro e somar o valor do juro ao valor do capital. Vou ter o montante, tá? Hoje, na atividade, nós vamos utilizar aquela fórmula ali do montante, tá? Para vocês irem observando. Mas, vocês, assim como eu já disse em outras aulas, vocês podem determinar outras formas de resolver as questões que para vocês fiquem mais fácil, tá? Então, nós vamos utilizar a fórmula do montante, mas vocês podem treinar depois, se preferirem, resolver separadinho, tá? A resposta sempre vai ser a mesma. Então, aqui, eu trouxe a questão do Enem de 2018 para a gente praticar essa ideia de juros simples. A questão diz o seguinte, Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, ele terá que financiar parte do valor da compra. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em três lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria pelo carro usado e, no caso de a compra ser feita, na própria loja. Nas três lojas, são cobradas juros simples sobre o valor a ser financiado e a duração do financiamento é de um ano. O rapaz escolherá a loja em que o total, em reais, ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. Então, nós temos aqui o quadro, nós temos as três lojas, o valor oferecido pelo carro usado em cada uma das lojas, o valor do carro novo, também em cada uma das lojas, e o percentual de juros. Observem que aqui nós temos o juros sempre ao ano, porque aqui o juros está compreendido no tempo de um ano. A pergunta é a seguinte, A quantia a ser desembolsada pelo rapaz, em real, será alternativa A, 14 mil, alternativa B, 15 mil, alternativa C, 16 mil e 800, alternativa D, 17 mil e 255, e alternativa E, 17 mil e 700. O que nós vamos fazer? Primeiro, assim como nós já estamos praticando nas últimas aulas, destaquem as informações mais importantes que vão ser utilizadas. Aqui, o que eu destaquei? Bom, ele tem o carro usado, que vai ser utilizado como parte do pagamento, e ele vai financiar parte do valor da compra, ou seja, o restante vai ter que ser financiado. A pesquisa foi feita, então, em três lojas. Em ambas as lojas, é juros simples, juros simples sobre o valor a ser financiado, e a duração é de um ano. Aqui, a gente quer o desembolso menor, o valor menor a ser desembolsado. Essa é a nossa pergunta principal. Então, aqui, nós vamos calcular para cada uma das lojas. Eu coloquei aqui ao lado as fórmulas que a gente pode utilizar, e nós vamos utilizar a fórmula do montante. Bom, primeira coisa, nós temos as nossas incógnitas, então, vamos determinar o que é cada uma. O C, que é o capital, é o valor financiado. Na primeira loja, como é que nós calculamos o valor financiado? A loja A, ela traz o seguinte, o valor oferecido no carro usado é de R$ 13.500,00. Já o valor do carro novo é de R$ 28.500,00. Como é que eu chego no valor financiado? Eu pego o valor total do carro novo e vou subtrair o valor que eles já vão oferecer ali pelo carro usado. Então, o capital, o valor que eu vou ter que financiar é de R$ 15.000,00. Isso na primeira loja. Outra coisa importante, o tempo. O tempo ali é de um ano, o empréstimo vai durar um ano. E a taxa é 18% ao ano. Isso aqui a gente vê na tabela. Loja A, o percentual de juros é 18% ao ano. Observem que aqui a gente abrevia, sempre quando for ao ano, fica A, A, ao mês, A, M. Mas a taxa, ela pode variar. Pode ser ao mês, pode ser ao semestre. Mas, uma coisa muito importante, nós temos que ter sempre a mesma unidade de tempo. Se o tempo aqui é de um ano, a taxa também precisa ser ao ano. Nesse caso, já está tudo certinho. O que nós vamos fazer apenas? 18% nós vamos escrever através de número decimal, que foi o conteúdo da nossa aula anterior. Nós tínhamos o símbolo porcentagem, eu quero escrever utilizando um número decimal ou até uma fração. Então, basta colocarmos na fração o denominador 100 e no formato decimal, dividir por 100. Então, aqui nós pegamos 18 dividido por 100, 0,18. Na fórmula, nós nunca utilizamos o símbolo de porcentagem. Nós sempre escrevemos na forma ou fracionária ou decimal. Agora que eu já sei as informações, na loja A, o capital é de 15 mil, o tempo é de um ano e a taxa é 0,18. Agora, nós vamos calcular quanto que seria o valor pago por ele ao final deste um ano. Ele vai financiar 15 mil, mas vai ter o acréscimo de juros e vai chegar no valor que ele vai desembolsar de fato. Então, nós vamos utilizar essa fórmula do montante. Copiei ela para cá e agora nós vamos substituir as informações. Por quê? Nós já sabemos o C, o I e o T. Então, agora nós substituímos pelos valores. 15 mil do capital vezes 1 mais a taxa, que é 0,18, e o tempo, que é de um ano. Aqui, gente, é uma expressão numérica. Nós começamos sempre resolvendo ali o parênteses. E aqui nós multiplicamos, então, o 0,18 por 1. Como a multiplicação é por 1, fica o próprio valor. Agora, somamos com esse 1 que tem aqui na frente e multiplicamos por 15 mil. Então, começa sempre resolvendo o parênteses. Aqui, multiplicando 15 mil por 1,18, nós chegamos no valor que ele vai desembolsar, no total, o montante da loja A, que seria R$ 17.700. Isso aqui para a primeira loja. O mesmo nós vamos fazer para a loja B e também para a loja C. Observando aqui na tabela. Loja B, o valor oferecido pelo carro era R$ 13 mil e o valor do carro novo era R$ 27 mil. Então, qual vai ser o valor a ser financiado? R$ 27 mil menos R$ 13 mil, que eles já vão pagar no carro usado. Então, ele vai financiar R$ 14 mil. Mas a taxa, o juro percentual é de 20% ao ano. O tempo continua o mesmo, mas a taxa vai mudar. 20% ao ano pode ser escrito como 0,20. Novamente, montamos aqui. Utilizei a mesma fórmula. No lugar do capital, agora nós temos o R$ 14 mil. No lugar da taxa, é 0,2 ou 0,20. E o tempo não muda. Novamente, multiplicamos aqui a taxa pelo tempo. Continua sendo 0,2, porque o tempo é 1. Somamos com este 1 que tínhamos aqui na frente. E aí multiplicamos por R$ 14 mil. Então, o montante na loja B seria R$ 16 mil e R$ 800. Esse é o valor que ele vai ter que pagar ao final do tempo de um ano. Já sabemos os valores para a loja A e B. Então, agora nós vamos calcular da loja C, qual é o valor que ele vai pagar no final do empréstimo. Observem aqui, o valor oferecido no carro dele foi de R$ 12 mil, enquanto o valor do carro novo era R$ 26 mil e R$ 500. E a taxa na loja C é 19% ao ano. Então, nós temos o capital. Como é que eu chego de novo no valor do capital? O valor da venda menos o valor que eles vão colocar ali pelo carro usado. Então, nós temos R$ 14 mil e R$ 500, sendo o valor do capital. O valor que ele vai precisar financiar. O tempo continua sendo um ano, mas a taxa agora é de 19%. Portanto, 0,19. De novo, a mesma fórmula, só que substituímos os valores. Agora o capital, R$ 14 mil e R$ 500. A taxa é 0,19. E o tempo também não muda, continua sendo um. Então, novamente, multiplicamos por um. Depois, somamos com este um. Esse é o da fórmula. Sempre vai ser aquele um. E aí multiplicamos pelo valor do capital de R$ 14.500. Então, na loja C, o valor total que ele vai financiar é R$ 17.255. Agora nós sabemos a informação das três lojas. Qual é o valor que ele vai ter que desembolsar em cada uma delas. Nós vamos agora comparar estes valores. Na loja A, o valor desembolsado seria de R$ 17.700. Na loja B, o valor de R$ 16.800. E na loja C, R$ 17.255. Ele queria, ele procurava nessa pesquisa, o menor valor a ser desembolsado. O menor valor que ele vai ter que pagar no final do empréstimo. Então, o menor valor seria da loja B, de R$ 16.800. Voltamos lá nas nossas alternativas. Então, vamos marcar a alternativa correta, que seria a letra C. A quantia que ele vai desembolsar seria de R$ 16.800, letra C. E aí pergunto para vocês, se vocês de fato compreenderam a ideia de juros simples e se vocês acharam de fato que calcular juros é simples. Esse formato que nós utilizamos é o juros simples. Ele costuma aparecer bastante nas provas. Embora, no nosso dia a dia, quando a gente utiliza um cartão de crédito ou um empréstimo, o que nós temos é o juro composto. É o que se aplica aí nas compras, dívidas, empréstimos que a gente realiza. Mas quero perguntar se vocês compreenderam então essa ideia de juros simples. E de novo, aguardo que vocês retornem então através do Instagram ou do e-mail. Vou ficar muito contente em receber uma mensagem de vocês. Certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Partiu passar. Transcrição e Legendas Pedro Negri